Senhor nosso Pai, o Todo-Poderoso. Neste momento, Senhor, eu te agradeço pelas nossas vidas, pela minha vida, a vida do meu irmão André e a vida de cada abençoado. Que o Espírito Santo é de falar através do meu irmão André e que cada palavra, saída dos lábios dele, venham ser dirigidas pelo Senhor. Porque nós sabemos que a letra mata, mas o Espírito edifica. E que cada pessoa, ela venha entender, venha compreender, venha abrir a mente de Cristo, está ativada, para que possa entender, compreender, para que ela seja esclarecida, que todas as dúvidas venham ser removidas e elas venham reinar em vida. Reinar em vida, nós sabemos que é para saber, para compreender tudo. essa é a palavra que liberta, que nos faz saber que nós devemos viver na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, no novo pacto. Então, Senhor, eu já te agradeço por cada um deles, aqueles que já estão, aqueles que estão chegando, que venham receber e ter o entendimento que o Senhor quer, que o Senhor preparou. Amém, Jesus Cristo. Abençoados de Deus. Estamos aí, abençoados. Mais uma vez, com estudo por os abençoados aí. Esse estudo é o estudo hermenêutico em graça. O que é um estudo hermenêutico, abençoados? É um estudo de interpretação mais profunda da Escritura, do Evangelho. Então, esse é um estudo hermenêutico em graça. Meus agradecimentos a todos os irmãos do grupo do WhatsApp. Saudações aos irmãos que nos acompanham aí no WhatsApp. Saudação à irmã Marissa Lett, irmã Irani, irmã Alete, irmão Marcos, É o Frasio Irmão William, Irmão Célio, É Kreimer. Esses são alguns dos irmãos que participam conosco. E se você também quiser participar para tirar dúvidas, né, conversar direto conosco e aprender mais sobre a graça de Deus, o link está nas descrições do vídeo aí embaixo. Agradeço também, saudações também aos irmãos do grupo do Facebook e do nosso canal de YouTube. se gostam do nosso trabalho de evangelização em graça, nos ajudem a compartilhar nossos vídeos de estúdios, nos ajudem dando like em cada vídeo que o abençoado for assistir, né, e se inscreva e traga umas pessoas também para se inscrever, comente lá depois que assistiu o vídeo, vá lá embaixo lá, faça comentários, comente lá sobre, né, o que você ouviu, se você entendeu, se não entendeu, se gostou, se creu, se não creu, pode comentar lá, abençoados. Esse é o MNGP, eu sou o irmão André. O tema deste estudo é A promessa está com a casa de Davi? A promessa está com a casa de Davi? Declaro a mente de Cristo ativada em nós para entendermos as revelações do nosso Deus e Pai no Cristo glorificado. Amém. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Porque Jesus era da mesma tribo de Davi, sendo juridicamente descendente de Davi, José e Maria eram descendentes do rei Davi. Mas vamos ver mais a fundo essa história. Abençoados, realmente a promessa dada por Deus à casa de Davi ou judeus é o Mashiach, Yeshua, que chamamos de Jesus Cristo? Ou se refere a outra coisa? Temos que ir mais a fundo para poder explicar melhor essa história. Agora, acontece que Israel estava em pecado, em transgressão a Deus. Mas se os abençoados quiserem entrar mais a fundo a respeito dessa transgressão, eu recomendo os abençoados a ler primeiro Samuel 5. Então, depois desses fatos descritos em Samuel, Davi diz ao Senhor, Salmos 132. Por amor do teu servo Davi, não rejeites o teu ungido. Davi diz a Deus, não rejeite o seu ungido. Ele está falando na segunda pessoa dele, não rejeite o seu ungido, pedindo a Deus para não rejeitar o ungido, se referindo a ele. Mas, irmão André, ungido não significa Cristo? Sim, sim, mas Cristo era um título que as pessoas escolhidas por Deus recebiam esse título. E no hebraico bíblico, o hebraico antigo era Mashiach, no judaico moderno é Mashiach, no grego é Cristo. E se refere, não apenas a Jesus, mas a todos aqueles homens que foram escolhidos para determinada missão por Deus. Amém? E muitos, então muitos, por não ter esse entendimento, fazem confusão. Então, acha que está se referindo a Jesus? Mas não, está se referindo ao próprio Davi. Não está se referindo a Jesus. No 11, está escrito assim, O Senhor determinou uma promessa a Davi. Um juramento firme, que ele não revogará jamais. Mas, estabelecerei um dos teus descendentes no teu trono. Trono de quem? De Davi. Então, Deus está dizendo a Davi, que estabeleceu um herdeiro dele ao trono dele. Observe o que Deus diz. Então, estabelecerei um dos teus descendentes no teu trono. Descendente de quem? De Davi. Mas Jesus não foi descendente de Davi? Sim. Jesus, Maria, José e muitos outros. Mas, esse descendente aqui se refere aos filhos de Davi. Observe. 12, se os teus filhos, teus filhos, Davi era pai de Jesus por descendência e não biológico. Mas, aqui se refere aos filhos biológicos de Davi. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e as prescrições que eu lhes ensino, também os filhos de teus filhos se assentarão no trono por toda a eternidade. Quem foram os filhos de Davi? Salomão, Absalão, Tamar, Natan, Adonias, Amão, Itreão. Salomão é o mais conhecido, porque Salomão foi o rei. Então, está conhecido o rei Salomão. Salomão se manteve fiel, mas na sua velhice pisou na bola. Na sua velhice transgrediu a Deus. Na sua velhice começou a casar-se com estrangeiras. Uma coisa que era proibido por Deus, proibido na lei de Deus. Então, Salomão nasceu a velhice, pisou na bola. Mas, nasceu dele Reboão e Jeroboão. Mas, aconteceu que houve uma separação entre os dois irmãos. Houve uma briga entre os dois irmãos, formando duas tribos. A tribo de Jeroboão e a tribo de Roboão. Jeroboão foi o rei de Israel. E se misturaram com os cananeus, transgredindo a Deus. Roboão foi o rei de Judá. Manteve fiel a Deus, mantendo a promessa que Deus deu para Davi. Se os seus filhos, os filhos de seus filhos, mantiverem fiéis, guardarem a minha aliança, as prescrições que eu ensino, assentarão no teu trono por toda a eternidade. Essa eternidade seria enquanto durariam essa dinastia. Se os filhos dos filhos de Davi, guardassem a aliança do Senhor, seria perpétua até então. Mas, sabemos que isso não aconteceu. Mas, irmão André, Jesus também não foi a promessa do judeu? Sim, a promessa de ser ungido de Deus, um Cristo, no grego, para aquele povo. Não tem nada a ver com a promessa de Davi. Fora a promessa dinástica de Davi, eles aguardavam também a promessa dada por Deus a Abraão, que era uma chia, que viria para salvar e libertar o povo. Mas, quando ele veio, eles o rejeitaram. Por isso, houve o julgamento, para serem manifestos seus filhos. Depois do julgamento, não existe mais um povo escolhido, mas pessoas escolhidas. Quando dizemos povo escolhido, abençoado de Deus, nos referimos hoje a um grupo de pessoas que servem a Cristo em sua graça. E não um povo como nação. É só figuras de palavras. Vamos ver o que diz o apóstolo escolhido por Cristo. Em Gálatas 3, 27. Pois todos, quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestisteis. Quando Cristo batizou no madeiro, não batizou um povo. Mas a Bíblia diz todos, e todos se revestiu dele, ou seja, do espírito dele. E de lá para cá, não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre, não há homem, não há mulher. Porque todos, vós, sois um em Cristo Jesus. Todos aqueles povos que não são judeus, são goi, são estrangeiros. Os gálatas romanos e brasileiros e americanos. Todos os povos que não são judeus, são estrangeiros, são goi, são gentios. Essa é a significada para os gentios. Goi, do hebraico. Estrangeiros. Paulo está falando aos gálatas. Vocês são gentios, mas vocês são herdeiros de Deus. Vocês são gentios, mas vocês estão revestidos de Cristo. Vocês são gentios, mas vocês fostem batizados em Cristo. Não há mais um povo escolhido. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Porque todos sois um em Cristo Jesus. É isso que o Paulo está querendo dizer. Não se refere a um povo, mas todos os povos. Sem mais delongas, Jesus não é a promessa da casa de Davi. Cristo não é a promessa dos judeus, e sim de todos os povos que crer. Amém? Todos os povos que crer. Então, isso aí, respondo o abençoado aí, que perguntou sobre a promessa estar com a casa de Davi. Não! Essa promessa da casa de Davi se refere a outra coisa. É uma promessa dinástica. Dos filhos dos filhos de Davi, se eles se mantivessem fiéis à palavra de Deus, guardando os estatutos, a lei de Deus, eles receberiam uma dinastia familiar perpétua, enquanto se mantivesse ali fielmente. E sabemos que isso não aconteceu. Amém? Não tem nada a ver com a promessa de Abraão. Abraão, sim, a ti serão abençoados todos os povos. Né? Aí fala de descendente, mas não aos descendentes, mas um descendente, que é Jesus. Todos vós sois um em Cristo Jesus. Amém? Fico por aqui. Já me estendi muito. Espero ter sido um esclarecedor intérprete do Senhor. Espero que o abençoado tenha entendido. Assim seja. Até mais abençoados. E se vocês tiverem uma pergunta, uma dúvida, mande lá nos comentários do vídeo, mande pelo WhatsApp aí do grupo, está embaixo aí na descrição do vídeo, e eu farei um estudo a esse respeito, igual esse aqui e muitos outros que eu já fiz. Amém? Fique em paz. Até mais. Graças e paz. Tchau. 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 Tchau.